Somos a diversão da noite O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Deu meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Nós passamos de F8, sentamos no pescoço cordão Na queira de mil, elas falam isso Calma, respira, relaxa a novinha Gera soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Vira badinha, meu cato, quando eu agendo Eu tô fudendo, 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 fudendo É isso, é isso, eu falho assim pra ela Calma, respira, relaxa a novinha Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho pra te levar pra suíte Papo de duas equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, não tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cuzão Deu meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Tira soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Eu falei assim pra ela Calma, respira, relaxa a novinha E aí, é que o motivo Tá jogando o Mike Neymar, macho Ai, ai